Casas, cor de tijolo, porque são mesmo tijolo, porque não utilizam outro tipo de material. Será então Lisboa, Lisboa, esparato, centro de Madrid e arredores. Contamente, então, para os tais 5 milhões de pessoas, os arredores de Madrid. Dá para perceber agora porque é a cidade maior, com mais população, de toda a Espanha. A Bahia de Olí, Sevilha também fez o papel de capital durante a época dos descobrimentos. E Madrid toma, então, forma como capital a partir do século XVI, final do século XVI. Aliás, é pela mão do nosso rei Filipe I de Portugal II de Espanha que temos a transformação deste local em cidade. Porque até então, Madrid era uma aldeia. Ela passa diretamente da aldeia para a cidade, não tem aquela face de meio. Como é que vamos ter, então, a formação de Madrid aqui? Inicialmente, estas terras são árabes, como os senhores sabem. E temos, então, um califa chamado Mohamed. E Mohamed vai querer fazer aqui no centro, onde hoje temos o tal castelo. E, a pouco e pouco, vai passando a vir interesse por parte da dinastia dos Bourbons, por esta maneira. E vão fazer, então, os Bourbons. Em especial, Carlos III, vai querer transformar esse... Verão, que é uma cidade distante, longos percursos a percorrer, mesmo andando a pé, não é assim tão fácil. Mas pior, pior ainda será que Barcelona, apesar de um planeamento mais formal, mais funcional, as distâncias são enormes. Em relação ao espírito desta gente madriguiana, estes madriguanos continuam a apanhar-se como os chumetas. Os chumetas, é como eles se gostam de chamar. Porque eles consideram que passaram essa fase da aldeia para estar tarde a casa e, depois do jantar, voltamos para a rua outra vez. Portanto, daí, ter a tal convida, a convida espanhola, os chumetas vão ouvir ainda por mais ali na zona onde está o nosso hotel, porque realmente é um movimento de gente, especialmente de gente jovem na rua, é extraordinário. Lá em casa. Lá em casa. Ora, então, a estação da Toxa está já do nosso lado, das Cebolas. Lá em casa. Das Cebolas, lá do direito. Cá está ela a aparecer, é o início do século XIX. O primeiro edifício que aqui tivemos, data de 1858. Portanto, século XIX e antes do século XIX, quando se dá a grande expansão do comboio por toda a Europa. Obviamente, esta senda capital foi a localidade que teve mais adesão a nível do comboio. Quando falámos de um atentado, falámos do percurso de comboio que é feito aqui entre Alcalá de Anaras e Madrid. Alcalá de Anaras, uma população fora da cidade, que foi terra natal de Cervantes. Miguel Cervantes. Cá está então a parte da frente da estação. É lindíssima. Pena termos estas obras de todos aqui à frente, não conseguimos ver a beleza que isto tem. Vou reclarar também que Malí, apesar de ser uma cidade enorme, é uma cidade muito, muito verde. Vão ver vários jardins espalhados, como o Jardim de Sabatinho, o Jardim do Retírico e o Corvo. Portanto, todas as zonas verdes que os próprios reis ficaram o cuidado de conservar. Obviamente, inicialmente, não seria para uso fruto popular, seria para ser o próprio uso fruto. Mas, de qualquer forma, a cidade, pelo crescimento, não vem a alterar essas zonas verdes. Antes, pelo contrário, a partir do século XVIII, vão querer embolizar Madrid, muito à semelhança daquilo que se passava em Roma. A história das fontes, termos fontes muito bonitas, fontes monumentais, vão herdar então essa ideia. O memorial está então ali, é uma coisinha de vidro, mal se nota daqui, é do nosso lado das zonas. Diziam, vão querer embolizar toda a cidade com as fontes, e fontes como a fonte de Neptura, fonte de Sibelos, vai então aparecer nesta cidade. Peço desculpa, eu estou aqui com uma mosca que não me quer agar. Estou com a mosca, por favor. Estou com a mosca, por favor.